Oi gente, eu tô saindo aqui, indo lá pra liberdade Hoje a gente vai filmar no restaurante de churrasco japonês Já ouviu falar? Chama na verdade Yakiniko Que é o churrasquinho que você faz tudo na hora, tudo fresquinho É uma delícia E a gente vai mostrar lá no Ueda, que é um restaurante Que simplesmente eu adoro assim Ele existe assim, desde que eu me existo por gente Aquele restaurante tá lá na liberdade Então eu acho que mais tradicional impossível A gente vai mostrar um pouquinho desse restaurante Espero que vocês gostem, então vamos lá E bora pegar o metrô lotado Pra ir até a estação Liberdade Chegando na estação o restaurante fica bem pertinho Tem esse estacionamento um pouco estranho Mas aí você vira e você dá de cara com essa portinha aí É exatamente esse local, o restaurante Na verdade o local ele é um prédio Que você pode encontrar vários restaurantes japoneses dentro Desde sushis, lamens e até sukiyaki Mas hoje vamos mostrar o Ueda Que é esse restaurante de churrasquinho japonês E você pode ir de elevador ou escada E ele fica no segundo andar E agora a gente chegou aqui no restaurante Vamos lá, comer muito Chegando no restaurante você não esqueça de fazer sua reserva Porque normalmente a casa é lotada Então você não pode deixar de pegar o seu lugar reservado lá E eu não posso deixar de agradecer o seu Jaime Sim, o dono do restaurante Que deixou a gente fazer esse vídeo no restaurante dele E podem ficar tranquilos que o seu Jaime E o pessoal que trabalha no restaurante ensina passo a passo de como fazer o seu churrasquinho Chegamos na nossa grelha Olha isso, gente Tá vendo isso? Daqui a pouco vai estar tudo preenchido com muita carne E eu gosto de falar que você ganha também o kimchi E esse molinho que você vai molhar todas as suas carnes Porque ela não vem temperada Então esse molinho assim é o deus do restaurante Que você molha tudo aqui Olha gente, uma dica valiosa que o seu Jaime me deu O molinho da casa, né? Que faz todo o sabor para todas as carnes E você adiciona um pouco de pimenta Se você gosta de pimenta, né? Vai direto no molinho, não coloca na carne Porque essa pimenta é bem forte E aí você mistura Só para ele ficar um pouquinho mais apimentado se você gostar É lógico, se você gostar muito de pimenta Você pode colocar dentro mais Fica muito apimentado E esse é o cardápio Bom, acho que vale a pena lembrar que aqui não aceita cartão Só o dinheiro E também não cobra serviço Que eu acho que é uma ótima versão Os horários de funcionamento Mas eu vou colocar tudo na descrição depois E esse cardápio tem tanto a versão em português Como japonês E também em chinês Então assim, qualquer pessoa que vem aqui Já consegue entender bastante o cardápio Mas se você não quer saber do preço Bora pular para os 3 minutos do vídeo Para começar a comilança Vou mostrar mais ou menos o que tem aqui Os preços Tem a parte bovina Que você pode pedir várias opções Frango, suíno, peixes, queijos, vegetais E as porções em geral São os drinks, enfim Mas lembrando que assim Mesmo você pedir nos vegetais Todas as porções já vem com vegetal Então tipo, vem a carne E um vegetalzinho a mais para você comer Para começar pedimos o shiro Que seria o intestino Anchovas, língua e panceta E nós também pedimos o coraçãozinho Que vem repartido no meio Ele repartido no meio Fica muito melhor na grelha Nossa, é divino isso Também não podemos deixar de pedir o arrozinho E também pedimos pele de frango Gente, pele de frango no churrasco Não tem como dar errado E também pedimos queijo coalho, né Olha isso Ele fica muito, muito crocante Igualzinho aqueles queijinhos de praia Hum, delícia E também pedimos o contra filé Que não pode faltar no nosso churrasquinho E algumas porções como alho, cebola E legumes para balancear o nosso churrasquinho E agora é só deixar a mágica acontecer Olha isso, gente Dá até água na boca Meu Deus Olha, uma coisa importante Que também ele vai ensinando você A cozinhar cada ponto aqui Da carne, enfim Por exemplo, o intestino É bom ele ficar bem moreninho Assim, para ele não ficar muito borrachudo também E ficar no ponto certo Que nem esses aqui Eles ainda não estão no ponto Então você tem que deixar mais tempo aí na grelha Pessoal, os legumes eu recomendo você colocar primeiro na grelha Porque ele demora um pouquinho mais para fazer, tá bom? Não impedimos Lula Depois de tudo que a gente comeu A gente pediu mais Vamos comer mais! Olha, você vai fazendo até ela começar a enrolar E ficar mais branquinha E aí você tira porque ela vai ficar emborrachuda Então... Depois que você começar a ver que ela tá enrolando Você vira e tal Pra não ficar muito borrachuda E olha os queijinhos Gente, parece aquele de praia Esse daqui já tá bom, hein? Eu vou comer E olha Pra falar que eu não como só carne Também tem legumes Deixa eu pegar aqui Olha a cenoura Veja, até o legume fica longo Ah, uma cancha E olha aí, gente A borrachuda Vou colocar no molho E olha Nossa, que gostoso Ó, a Lula Tá praticamente pronta Olha esse daqui Que bonitinho Tipo, quando ela começa a enrolar Ela já tá pronta Porque senão ela vai ficar borrachuda A gente já vai tirar aqui Agora eu vou pegar o bebê Lula Agora eu vou pegar o bebê Lula Olha os tentáculos que parecem Vou colocar no molhinho especial E olha Ó, que dá um bom carne Ah Esse é que a gente ia errar o pouco Olha o que é difícil fazer E ia errar o pouco Eu gostei Hum É macio É macio É macio Exato Essa aqui ia ser aquela Lula sabe borrachuda Que normalmente eu não gosto de Lula Porque ela fica borrachuda Mas ela não ficou, olha Ela fica durinha Ela fica bem durinha Durinha Ela fica crocante Não fica mole Aquela molinha Que parece que você fica mastigando E depois você tem que engolir Mas tem patas Nossa, o batata tá muito boa Pau? Só paguei batata doce Nossa, eu gostei da Lula demais Gostou, tô comi tudo Pega tudo Que gostei Que gostei Lula eu não gosto, meu Vai ser uma boa É que nem intestino Eu também não gosto E aqui é muito bom Teve de pretinha de cebola Boa É até com ele um trato, né? Um pouco que nem foi da luta Meu carrasco Também tem alho Você está comendo um churrasco? Tô comendo um churrasco Nossa, eu tô comendo cebola Olha só Nossa, eu tô comendo cebola Maravilha Depois você entende porque toda novela coreana eles adoram panceta no churrasco Olha isso, não tem palavra melhor do que divino E olha a pancetinha pronta E olha isso, ela fica durinha Que nem fosse um bacon Super crocante Você coloca nesse molho Pronto gente, é perdição, meu Deus Olha a panceta A panceta é o meu prato favorito Não tem como Negar a panceta Nossa, até reventou Ela tá muito crocante, olha isso Ela tá Quebrando Em bacon Ela tá muito bom Ai, lembra da pele de frango? Agora a gente vai fazer ela E gente, fica muito bom Vocês não tem noção A gente tá muito light hoje, então eu peguei Pele de frango Olha essa pelinha Ela faz barulho Olha que ela tá sem tempero Deixa eu curar Com molhinho Agora vamos acabar a noite mais light Com mix de legumes Pra dar aquela balanceada Na nossa dieta E depois você leva até uma lembrancinha Pra casa Que é o cheirinho de churrasco Vem aqui e fazer sua reserva Tipo, no final de semana Ou feriado Às vezes a casa pode estar muito cheia Então eu aconselho vocês ligarem Fazendo sua reserva E aí vocês garantem seu almoço Seu lugarzinho bem tranquilo aqui Que nem a gente fez A gente fez uma reserva aqui E tá ótimo E é isso, gente Até a próxima E não esquece de seguir aí no canal Pra novas dicas Até mais A gente já vai embora E São Jair Fica por aqui Muito obrigado Obrigado Até a próxima Muito amor Amor Obrigado 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 Muito bom Tchau Obrigado